E aí pessoal aqui é o Léo e hoje vim trazer pra vocês um app muito bacana pra você que está querendo é que a bateria do seu smartphone com android dure mais pra que você tem aí mais tempo de uso do seu smartphone para não chegar no final do dia e ter que já carregar né pra que dure até sei lá a noite só na hora de dormir mesmo que você vai colocar pra carregar então esse app aqui é perfeito pra isso tá o app se chama 12 vou deixar o link para hoje na descrição e o bacana que ele tem português é um app muito leve e funcionamento dele é muito simples é muito simples mesmo muitos apps prometem que vão aumentar a duração da bateria mas eu explico direito o que que eles fazem esse que funciona assim ó quando a tela for desligada o 12 não deixará apps se conectarem na rede para reduzir a bateria então é bem simples você bloqueou a tela do seu smartphone o 12 não deixa que nenhum app se conecte à internet então por exemplo é o whatsapp youtube sei lá vai ver o instagram qualquer app que precisa internet para ficar verificando se tem uma atualização se tem uma novidade ele não deixa esse app se conectar à internet outra coisa é que um modo também que você pode por exemplo desativar o wi-fi quando o 12 está ativado na e na etapa bloqueada então além de você poder bloquear o acesso dos apps internet se pode simplesmente desativar o wi-fi então daí nada vai se conectar mesmo a internet mas não é necessário ativar aquele modo só deixar no modo padrão que os apps não se conectam à internet mas vamos dizer que tem um app que não pode ficar sem receber as atualizações como por exemplo você usa muito o whatsapp para trabalho ou para contatos você conversa sempre e não pode que esse app não receba não pode ficar sem esse app né sem receber as notificações então você vem aqui nesse menu e clica no whatsapp pronto o whatsapp vai receber as notificações normalmente ele vai bloquear os demais apps apenas tá então isso é muito bacana aqui tem outros modos também tem o modo agressivo o 12 fica ativo com a tela ligada ou desligada somente o app que você abrir acesso à internet então você ativa esse modo aqui então todos os apps não vão ter acesso mesmo que você esteja com a tela desbloqueada apenas é que você estiver mexendo naquele momento vai ter acesso à internet então por exemplo abrir o chrome só o chrome tem acesso à internet abriu o firefox abriu o youtube só aquele app vai ter né o acesso à internet desativar em wi-fi desativar 12 ao se conectar em wi-fi então por exemplo você conectou no wi-fi automaticamente ele desativa o 12 tá desativar carregando desativar 12 ao se conectar no carregador então colocou para carregar ele desativou 12 e desativar a notificação desligar a notificação lá você voltou tal então quando você bloqueia o smartphone depois desbloqueia ele mostra essa mensagem para você que ao meu ver não atrapalha em nada tá então o app é realmente muito bom funciona funciona e ele tem esse esquema aí como falei tá bloqueou a tela que acontece ele é bloqueia o acesso à internet desses apps e você tem instalado no seu smartphone desbloqueou o que acontece ó lá você voltou total ele restabelece o acesso à internet é nesses apps na verdade em todos os apps né ou enfim tá bom então eu vou deixar o link para hoje na descrição o app é muito bacana mesmo eu fico por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo